Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar 10 coisinhas pra quem tá entediado e não sabe o que fazer Eu normalmente fico entediada agora, que ainda mais quando eu não tô trabalhando E não tô estudando mais, porque eu parei de estudar e parei de trabalhar, né? Então, daí eu fico meio entediada, assim, casa, às vezes não sei o que fazer Às vezes quero fazer alguma coisa, mas daí não dá E eu trouxe 10 coisinhas pra vocês, que quando vocês ficam entediados, vocês podem fazer alguma coisa diferente pra ajudar Primeiro de tudo, gente, é escolher um livro Sim, escolher um livro, o quê? Ah, eu não gosto de ler, ah, Esté, eu não gosto de ler Ah, eu não gosto de ler livro e não sei o que Ler uma revista, ler um jornal, tem várias coisas que você pode ler Ler um gibi, ler, nossa, um monte de coisa Eu normalmente, particularmente, particularmente, eu não gosto muito de livro, gente Não, não é que eu não gosto de livro, eu gosto de livro, mas determinados tipos de livro Tipo, o meu gênero de livro que eu gosto de ler O meu tipo de livro que eu gosto de ler é romance sobrenatural Por quê? Tem vários tipos de livros baseados, assim, romance sobrenatural É tipo, um anjo namora com uma humana, um vampiro namora com uma humana Um lobisomem namora com uma humana Entendeu? Ou vice-versa, um, tipo, uma vampira mulher namora com um humano, entendeu? Eu gosto de tipos de relacionamento, assim, anjos namoram com vampiros Anjos namoram com lobisomem, então, tipo assim, eu gosto desse jeito Tipo, desse tipo de livro Então, sempre esse livro, esse livro que tem um suspense, que tem uma fantasia, entendeu? Um romance, uma fantasia, um romance sobrenatural É esse tipo de livro que eu gosto, sabe? Então, é o que me chama a atenção Você que não tem o hábito de ler, gente, crie o hábito de ler, porque é muito bom, gente Ler faz a nossa mente abrir pra várias coisas do mundo, sabe? Nossos pensamentos, ideias, é muito bom ler, gente Segundo, fazer atividade física Sim, gente, fazer atividade física Mas não é, tipo assim, você ir na academia Não precisa ir na academia Faça atividade, você pode fazer em casa atividade física, tá? Também seria legal se você fosse até a academia fazer Mas imagine eu agora, que não tô trabalhando, que não tô fazendo nada Que não tem nem dinheiro, que tô pobre Zero, 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 pobre mesmo, gente E academia não tem condição, né? Então, tipo assim, baixe aplicativos no celular Você usa internet em casa Que tem internet em casa Baixe aplicativos no celular Se a tua televisão é smart, TV Você já é conectado à internet Então ali você pode colocar danças Que você pode dançar na sala, no seu quarto Na garagem da sua casa Na hora que você tiver, entendeu? Tipo, baixe músicas, vídeos, coisas Você pode fazer a sua academia A sua academia em casa, pessoal Sim, você também pode andar no quarteirão da rua Da sua rua, entendeu? Você pode fazer vários tipos de exercícios Sem você precisar pagar uma academia Pra você ir numa academia, entendeu? Você vai ver que, ó A atividade física, se você fizer Vai te dar mais resistência Tua respiração vai melhorar Sua saúde vai melhorar Seu humor vai melhorar Terceiro Você também pode fazer uma maratona de séries com pipoca Que nada melhor do que assistir filmes e séries legais Na televisão que você gosta Ai, não tem um específico Ai, busca o que você mais gosta Ai, eu gosto de suspense Procura na internet lá Filmes interessantes de suspense E daí você pega uma listinha e vai assistindo, gente Também tira a gente do TED Quando a gente não tem muita coisa pra fazer Ai, vamos fazer uma maratona Vamos chamar os amigos Chama os amigos Já aproveita, se socializa Já chama o povo pra sentir medo Vamos assistir filme de terror Todo mundo assiste Quer que a gente comédia Todo mundo assiste Então, tipo assim Além de você Chamar os seus amigos na casa E já ter uma socialização com os amigos Você vai estar assistindo séries Que é bem legal também, gente Então, assiste séries na Netflix aí Bora sair desse TED Quarto Encontre um novo hobby Sim, gente Ai, eu gosto de pintar Comece a fazer aula de pintura Ai, eu gosto de costurar Comece a fazer aula de costura Ai, eu gosto de tirar foto Faz um curso Compre uma máquina Vai tirar foto do mato Vai tirar foto da árvore Do sol De tudo, gente Tira foto até do mosquito Que tá passando na sua frente Mas tira Uma coisa que vocês gostariam de fazer Só que vocês nunca fizeram Ai, eu sempre quis tirar foto Compre uma máquina, gente Tira com o celular Vai passear Vai olhar o mundo, entendeu? Vai olhar a cidade que você mora Com certeza Você vai encontrar uma coisa bonita Pra tirar foto Até uma árvore No meio do nada É bonito pra tirar foto, gente Você tira foto Você tira de um ângulo Tira de outro De outro Você vai vendo Que você vai encontrar Várias formas De tirarem fotos bonitas Cinco Mude o visual É, quando a gente tá com TED Às vezes a gente Enjona a nossa própria cara Então Seria bom a gente mudar um pouco Ai Tipo, gente Cabelo Se você pinta o cabelo Se você corta o cabelo Muda completamente a pessoa Entendeu? Ai, meu cabelo ficava Desse lado Vou mudar pra esse lado Muda, gente Até o ângulo pra tirar foto muda Muda mesmo Então Tipo assim Se você tá entediado Vai Muda o seu visual Que sabe já Dá uma ajudada, né? Seis Existe um museu Ou um parque Ou sei lá Uma livraria Sim Saia do seu conforto Saia da sua casa E vai andar, gente Vai visitar um museu Ver as esculturas As artes que tem no museu Nada melhor Que a pessoa Aprender Com o próprio lugar Que mora Gente Em toda Quase todas as cidades Praticamente Tem um museu Museus que são da cidade Entendeu? Tipo assim Ai, aqui que nem eu moro Em Cascavel Tem um museu de Cascavel Que contar a história De Cascavel Então basicamente Quase todas as cidades Tem um museu É só a gente pesquisar Entendeu? Então tipo assim Ai, eu quero Não tô em nada pra fazer Eu tô sem nada pra fazer Por que que não anda lá Não vai no museu Não vai conhecer a história Da cidade que você mora? Seria uma boa, gente Imagina Como que fundou a nossa cidade? Entendeu? Ou vai num parque Ai, tem um zoológico Aqui na minha cidade Vou andar no zoológico Nada melhor do que ir no zoológico Passear Ver o mato Ver as árvores Ver as crianças Ver os animais Porque as crianças Adoram o beijo Gente Então tipo assim Bora dar uma passeada aí, né? Sete Planeje uma viagem Sim, gente Nada melhor do que a gente Planejar uma viagem Pra gente sair do tédio Pensa numa cidade Que você reconhece Que seja barata Porque a gente Não tem muito dinheiro Que a viagem seja barata E que seja legal de ver Ah, sei lá Aqui, eu em Cascavel Ai, seria legal Ir pra Santa Catarina Ah, mas você aqui é muito caro Talvez não é Tem aquelas passagens de promoção A gente vê as promoções Porque gente que é pobre Gosta de promoção, né? Tudo que é promoção A gente vai Então Vê aquelas promoções na internet Procura Vê as passagens Nada melhor do que viajar, gente A melhor coisa do mundo É viajar É conhecer lugares novos É passear É curtir a vida Então tipo assim Planeje uma viagem E viaja Oito Faça uma lista aleatória Sim, gente Como assim uma lista aleatória? Ai, faça uma listinha Do que você gosta Do que você quer conhecer pelo mundo Quando você tiver 30 anos O que você quer ter realizado Na sua vida Entendeu? Faça uma lista aleatória Se você sair do TED E quando você não tem nada pra fazer Você pode criar uma lista Ah, faça Dez coisas que eu quero realizar Antes dos meus 20 anos Faça assim Uma listinha bem aleatória, gente E vai Curtindo Nove Jogue jogos na internet Sim, gente Tem cada joguinho legal Pra jogar na internet Que tira você Do tédio Esses dias atrás Eu joguei um de gato Que você tem que tentar Fechar o gatinho Tem as bolinhas Tem o quadradinho E tem várias bolinhas E daí ele vai ficar numa bolinha Aí você aperta na bolinha Pra escurecer ela E você tem que fechar Ele dentro dessas bolinhas escuras Mas você não pode deixar o gato Sair pra fora Então É bem interessante Esse tipo de joguinho Daí você vai tentando Fechar o gatinho Enquanto isso Ele vai pulando as bolinhas Eu Essa é uma negação Que é isso Mas de dez tentativas Eu consegui uma Fechar o gatinho Então Isso já vai ajudando Você a aliviar sua tédio Jogue jogos É interessante também jogar Jogos Porque Trabalha o raciocínio da gente O raciocínio lógico E isso Ajuda a desenvolver O nosso cérebro Porque Quanto mais a gente vai ficando velho Mais o nosso cérebro Porque vai ficando cansado Então gente A gente tem que trabalhar ele E pra quem Ai Mas por que trabalhar ele Ai Você tá com cinquenta anos E você já esqueceu Tudo tabuado Aí Você vai tá numa situação De vida ou morte Vamos dizer assim Uma situação De vida ou morte Que você vai precisar De fazer um cálculo E você não lembra mais Entendeu E se você ainda Continuar trabalhando ele Continuar trabalhando ele O nosso cérebro Quando você precisa dele Ele vai sempre ajudar A gente Também Não chegar com cinquenta anos E esquecer De onde que a gente coloca as coisas Tipo assim Ah Eu coloquei O meu óculos aqui Na minha cabeça Vamos dizer né Aí eu tô conversando com vocês E eu não lembro mais Onde que eu coloquei ele Entendeu Então o cérebro já esqueceu Então o cérebro já esqueceu E pra ele não ter esse esquecimento Muito rápido A gente tem que estar sempre trabalhando com ele Trabalhando ele Pra quando a gente precisar usar ele Realmente Que nem assim Ai E dez Gente Crie algo Por exemplo Desenhos Poemas Músicas Crie algo Sim Ai Eu sim Gente Eu não sei fazer poema Ai Eu não sei desenhar Ai Eu não sei criar Você sabe Sim Sabe por quê? Um poema A gente faz De vários tipos Não precisa você ser Aquele Nossa Aquele poema Entendeu É poema pra você É uma música pra você É um desenho pra você Entendeu A gente aprende Tem várias técnicas Hoje em dia Que a gente pode usar Pra aprender Então O que seria Nossa Como seria legal Aprender a desenhar Então desenhe Ai Eu gosto de desenhar Desenhe Gente Crie alguma coisa Crie uma coisa Que você possa fazer Você quer criar Você gosta de poema Crie um poema pra você Você não precisa mostrar pros outros Mas crie ele pra você Gente Espero que vocês tenham gostado Dessas dez coisas Para aliviar o tédio Eu já fiz algumas coisas E deu muito certo A única coisa Que eu não tô fazendo agora É fazer exercício Porque eu sou uma pessoa Que gosta de comer Então eu tenho que fazer exercício Porque senão Eu só fico engordando Essa pança aqui Não é à toa que eu tenho Então Eu espero que vocês tenham gostado De todas essas dicas Que eu dei pra vocês Se vocês gostaram Deixem um like aí Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra sempre estar recebendo notificações Agora gente 2019 Que está vindo aí Que está vindo aí Que está vindo aí Então gente De 2019 Vai ter várias coisas legais Pra vocês aí Novidades Pessoal Pessoal Vai ter novidades Então Fique ligadinho aí Gente Siga o canal Se inscreva aí Me segue no Instagram Me segue no Facebook Me segue em todas as partes aí Que eu vou estar falando com vocês Instagram Porque daí tipo assim Eu posto bastante coisa lá Gente Então eu sempre vou avisar as coisas por lá Ativem a minha parada Mas eu vou voltar de novo Então Foco na vida Gente Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Beijo E até o próximo Tchau Tchau